Olá amigos do canal PL, nós estamos aqui hoje na cidade de Bariri, no interior de São Paulo, aqui com o seu Laércio Bom dia seu Laércio, prazer receber você aqui, o seu Laércio ficou conhecido nas redes, viu até emissora de televisão gravar aqui né Saiu na Record, aqui nos jornais, na Candeia, Noticiantes, saiu na Wall É o caso daquele Ford que ficou desde 1979 jogado no terreno, mas eu vi aqui, eu vi que o senhor gosta de carro antigo né Eu não gosto, eu sou doente, qualquer coisa antiga Então nós estamos no mesmo barco, eu vi nas fotos, eu notei que o senhor usou aquela carretinha ali pra trazer o carro né Isso Foi aquela ali, então essa Kombi é do senhor também É minha Essa Kombi amarela, me lembra muito a época que tinha aquelas peruas amarelas da Elma Chips Que elas também eram nessa cor amarela, também é uma coisa que marcou bastante E o pessoal brinca, eu falava uma perua do Sedex É, também, também, também Olha, que ano que é essa Kombi aqui? 89 89, a cidadezinha é pequena aqui né seu Laércio Pequena, 35 mil, então mais ou menos Manda um abraço também pro nosso amigo Lucas Souza da Yellow Plate lá Lucas Souza que é do sul Nosso amigo em comum aí E esses... Grande amigo Grande amigo, nossa E esses Fuscas aqui também é do senhor? É meu também Olha que legal, tem aqui Que ano que é esse daqui? Esse é 73 73 Tem mais um ali dentro Ah, e aquele vermelho também? Não, tá aqui dentro da garagem, tem mais um Aquele vermelho não é do senhor? Não É comum ver carro antigo aqui nessas cidadezinhas no interior Aqui tem mais um Olha por cima Tem mais um Ah, tô vendo Aí ó Esse é 75 Legal Ah, quando a gente gosta não tem jeito né? Porque tá acabando Então eu consegui comprar Eu falei, deixa eu guardar eles aí Sim, sim Deixa ele escatinho Tem mais um 64 lá no fundo guardado Nossa, 64 Ele é um ano raro hein? Coitado Foi uns 20 anos que tá aí É, vamos lá ver se puder Depois vamos ver então O caso do Ford Que ficou Famoso aí na internet Nas redes Aí o senhor vai recontar novamente A história Dá um tchan Olha ele aí ó Show de bola hein? Finalmente agora Salvo E eu vi que tinha até umas peças aqui Esse aqui foi tudo ganhado Olha que legal Então eu vou deixar em aberto pessoal Quem quiser ajudar o senhor Laércio com doações de peças Pra ajudar nessa causa nobre Também eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo Que vocês podem estar ajudando Porque a pessoa se ela der um parafuso pra mim eu tô contente Tá ótimo Então tem qualquer coisa Olha as lanternas traseiras Que bacana Parte do painel Moldura né Essa aqui já é As mangueiras original Olha O filtro que eu ganhei essa semana É legal O espírito do brasileiro de cooperação né De ajudar Porque eu não tenho pressa pra nada Sim, sim O importante é que o carro tá salvo aqui né Ele ficou lá desde 79 Desde 1979 Esse carro que ano que é é o senhor Laércio? É 1948 O Ford Copé Então na época ele tinha 30 anos de 40 58, 68 É 31 anos de uso Na época era um carro velho Não tinha valor né Ele foi ficando no tempo sabe Sim E colocaram no lugar justo onde passava água Ah E aí a ferrugem tomou conta Aí eles emprestaram a roda do carro pra uma pessoa Sim E colocaram em cima de toco Aí pega uma peça aqui, uma ali E o pessoal foi entrando e cantando Levando, levando E eu cada vez que eu ia lá Vinha faltando alguma coisa Eu vou falar pra você Parece que tava tirando uma parte de mim Ah, eu imagino E o senhor acompanhou essa degradação Acompanhei E o sonho meu era tirar de lá Tirar de lá e trazer em casa Salvar ele E mexer nessa parte de motor Que isso aí eu quero fazer Sim Até eu dei um banho de óleo nele É, eu tô vendo Tô vendo aqui Que o senhor já deu uma mexida aqui E o motor dele é o motor V8 né Isso Porque não tem Isso tá tudo enferrujado Você vai ter que ir banhando, banhando, banhando Nasceu até um matinho aqui Tem Aqui dentro também tem bastante Fiz deixar pra Sim, sim Pra ilustrar o tempo que ele ficou lá né E Era pra ter guardado ele lá Sim Mas como eu sabia que você ia dar uma passadinha Não, legal, legal Não, eu quis ver de perto essa história E aqui também ó Vem ver os matinhos de lá ainda Sim Olha aqui no banco Ah, legal Olha a estrutura Olha só Então é bem real a história Sim, sim, sim E Quando o senhor foi pra retirar o carro Ele ficou tanto tempo lá Naquele lugar que Por ele ter ficado sem as rodas Terem tirado as rodas Ele foi meio que afundando na terra né Era assim Quando chovia Então enchia de terra Sim Aí a formiga fazia o que? Carregava a terra tudo dentro do carro Aqui tem um metro de terra dentro do carro Sim E ele ia descendo Descendo E ao longo do tempo foi afundando né Foi afundando Vamos ver a parte de trás aqui É um Ford Coupé 1948 Eu vou colocar na tela Fotos do modelo aí Como seria novo Então ele ficou Nessa altura Então A gente vai estar mostrando as fotos Sim Então praticamente Da altura da lanterna Ele ficou Vamos dizer Submerso na terra Sim E a parte de baixo Ficou compactada A terra De uma tal forma Sim Que você tinha que bater Com uma traiadeira Não saia Eu acompanhei no grupo O senhor postando as fotos Do Facebook É uma coisa que Deu trabalho mesmo né Três meses Imagina Três meses Foi um trabalho De arqueologia mesmo E o pessoal falava assim Pra mim Viu Onde que você está Você está aí no carro Eu vou ir te ajudar Sim Eu não queria que ninguém me ajudasse E é você mesmo Eu queria Porque o sonho meu Eu estava se realizando Eu queria ir eu tirar Eu queria achar peças Eu queria Eu entendo Eu entendo perfeitamente Esse carro a gente vê Que ele é pura lata É uma lata firme né Olha É uma lata grossa Aqui tinha duas árvores Do lado Inclusive uma quando choveu Ela pegou Ela tombou Só que ela caiu Na lateral aqui Sim Aqui na frente Você pode ver Que o paralelo aqui Ficou até amassado Pode mostrar Que essa parte aqui Tem uma árvore aqui encostada Então aqui Dentro aqui Essa parte amassada Tem uma raiz Aqui inteira dentro Nossa Ela vem aqui Olha o que ela fez Com o para-choque Ela Ela veio aqui Ela entrou Ela foi abrindo Ela foi crescendo Aqui dentro Então você vê A gente vê né Esse amassado Do para-choque Foi a raiz Que foi crescendo E foi amassando Foi empurrando Foi empurrando Foi amassado lentamente E a gente Eu vi uma só Desse carro Do modelo igual a esse A gente vê que Pelo tempo que ele ficou Embaixo da terra Era para ter apodrecido Até mais né É que a lata Ela é tão grossa Que resistiu ainda E eu vi fotos De um carro igual a esse Original Um carro muito bonito Um carro lindo Parece que o senhor ganhou Um capu também Eu ganhei um capu E um E o Os forros Completos Capu em forma de V É Papelão de porta Legal Tudo completo Pô que bacana Inclusive Ele estava Para trazer para mim Mas foi confundido Sabe Ele pensou que era Barueri e era Bariri Ah sim Então Sim Ele disse que ia juntar O capu Mais essa parte De tapeçaria E na próxima viagem Até aqui Ele traria para mim O capu Em formato de V É Isso Então pessoal Reforçando mais uma vez Quem quiser ajudar O senhor Laércio A gente vê que Aqui na mesa A gente já tem Algumas peças As lanternas traseiras Esse aro do volante Olha que coisa bonita Olha que peça Esse aro aqui Ele estava enterrado Embaixo do banco No meio da terra Então esse é o original do carro É do carro Que legal Aí o rapaz me deu essa tampinha Falou Não é Bonita Mas Eu para mim Está boa Não Está ótimo Está ótimo Toda peça dessas Que vai chegando Para mim Que é duro De achar Você sabe disso Sim É raro É uma felicidade Que você não acredita Eu imagino Porque é melhor Seu filho Porque eu estivesse cuidando Sim Com certeza Dando a vida para ele E eu não tenho prece para nada Está ótimo Nada nada não Essa moldura do painel Está em perfeito estado Olha aí Está zero Está zero As pessoas que me ajudaram Até hoje Se soubessem como que eu tenho É gratificante Nossa eu imagino Eu tenho como amigo e irmão Sim Dentro do coração Sim E faz parte da história do cordão Sim com certeza E eu notei aqui A gente até sente o cheiro do óleo Cheiro característico O senhor meio que deu um banho nele Para realmente Para preservar lá Não você vai entender É vamos ver Você vai passando Como ele tem muita ferrugem Ela cai sozinha Sim Aqui ó Dá uma olhada Olha aí no chão Ah sei Vai caindo Você vai banhando o óleo Sim Sim Você vai saindo sozinha Entendi Porque às vezes você começar Passar a máquina Aprofundar demais Você vai furar Vai furar Vai machucar Então eu profundo assim Tem um produto Que é muito famoso Eu uso Até uso Também chama ferrox É É um líquido verde Então mas aí eu tenho medo de corroer mais É sim Entendi Então eu vou passando óleo Ele vai Sozinho ele vai sair Não precisa nem Porque depois vai ter que dar banho Sim Sim E se um dia eu conseguir comprar um Uma amiga Eu posso ir recuperando alguma coisa Sim A máquina de solda né É Olha o diferencial ali atrás ó Olha o diferencial dele O diferencial tava totalmente enterrado né E o tanque Tava cheio de terra também Ah é? Ainda tá Pode ver daqui Ah Aqui é o bocal de abastecimento né Então porque ó Foi chovendo E ele tava Como ele tava enterrado O tanque tá cheio de terra Tá cheio de terra O tanque inteiro O senhor lá por baixo Você vê que o tanque tá Que é a sua terra Sim Aqui é a lanterna original né É Que o senhor ganhou nova Ganhei nova a tampa do tanque Sim Puxa E eu tô feliz pelo senhor De ver que as pessoas estão ajudando Fantástico Fantástico Isso aqui é um sonho Sim Eu vi esse carro desde solteiro O senhor acompanhou ele Tanto tempo parado lá Não é só ele Tem mais histórias Esparmadas Que eu sempre posto Sim Tem histórias verdadeiras Que eu sei Às vezes a pessoa fala É mas ele tinha ido de algum lugar Nessas fotos não Não é real Tudo que eu posto no grupo Que eu tô postando aqui comigo É tudo real É tudo coisa que eu sei Eu posso levar Eu posso mostrar É igual esse carro Esse eu fiquei Assim apaixonado mais Quando entrou meus filhos no meio Sim E os dois filhos acompanhavam Pai Vamos fazer um ranchinho aqui Pai Vamos cobrir Sim Se eu tivesse feito o que meu filho falou Coberto ele Feito o ranchinho Não gostava nada Sim Ele não tava dessa forma Não tinha E conta pra gente Eu já vi a história Mas pra quem tá acompanhando pela primeira vez Como que o senhor ganhou esse carro Então eu passando na Eu liguei pro filho do Do Samy Que é o Zé Um cara muito especial Sou muito boa mesmo Sim E Aí ele me chamou pra tomar um café Sentamos Nós ficamos conversando Ele mora fora daqui Tomamos um café Ele falou Viu Vamos ter lá no carro Aí a gente foi ter lá Sim Ele falou Dá uma volta em volta do carro Eu fui lá Eu olhei Ele falou Você tem certeza Que você quer levar isso pra você? Eu falei É um sonho meu Sim A hora que ele falou É seu Pode levar Bateu aquela emoção Aí eu Fiquei Eu não conseguia conversar Não conseguia falar mais De nada Aí fiquei rodeando em volta Colocava a mão nele Agradecia a Deus por isso Por ter ganhado Esse aqui pra mim É a coisa mais linda do mundo Valor sentimental Não tem preço né Soler Não Você pode falar Eu te dou um carro Não quero nada Não tem É a lembrança É a lembrança Exatamente E ele eu saio aqui Eu vou mexendo nele E devagarzinho Eu vou levar lá no fundo Sim Ela tem um fusquinha guardado São mais de 20 anos Nós vamos chegar lá Tem um fusca lá também pessoal Além dos que tem na rua Só uma coisa hein Aqui é o lugar da minha bagunça Ah Mas já estamos acostumados Tem até uma bicicleta aqui ó Tem uma Phillips Ah Que legal Que legal Olha aqui tem Tem mais Ó tem outra Tem outra bicicleta aqui também Uma Monarque Olha aqui Ela tem outro nome Ah Ah o Garfo é Monarque Mas o Garfo é antigo também hein É Que legal Aqui é o cantinho do senhor Essa roda aí Que você está olhando aí ó Hum É um caminhão pós-guerra 1942 Ah Tá Essa roda aqui de trás Que legal É aquele periódico ali também Da É da guerra É da época da guerra Ah o senhor gosta de bicicleta também Tem um sininho também Se quiser chamar aí Eu estou aqui também Que legal Que legal É o cantinho do senhor aqui É Aqui é a minha bagunça E aqui eu estou vendo Eu estou vendo aqui Que tem até um Um Motor aqui na bancada É o motor do Fusca Esse motor de que Fusca que é Esse da frente Ah Tá bonitinho Tá limpinho esse motor O senhor está mexendo nele Fazendo troca de anéis Ah O senhor mesmo faz Isso Sou mecânico também Legal Eu fiz mecânica Para poder mexer Um carro antigo Sim É porque assim O senhor começa a fazer Você mesmo Não precisa depender dos outros Então mas O gostoso É o fazer Exatamente Eu também acho Sem pressa Sem nada Claro Vou pegar as latinhas Vou pintar Não tem pressa Pode ficar pronto Ficou E esse Fusca aqui Ou já bati o olho Nesse emblema De São Bernardo do Campo Aqui no Capô Esse Fusca A história foi o seguinte Eu tenho com o meu filho De presente Na época eu tinha vários Sim Aí eu dei para ele Para ele fazer Ele quis fazer Começou Depois ele parou E agora há pouco tempo Ele falou Pai Vai buscar o Fusca Guarda ele lá Sim Aí eu guardei ele de novo aqui Então até hoje Esse Fusca O senhor sabe né 64 é um ano Difícil de encontrar E valorizado hoje No meio E na época Olha a ideia minha aqui Vai ter valorizado Olha o que eu fiz no vidro Eu queria ter um carro Com o vidro fechado Eu acabei fazendo Ah o senhor O senhor meio que Dividiu ele É Mas ele está só com o friso Ali colado Não É que ele é feito Por cima só Ah tá Ele está colado ali É A gente nota que Esses Fuscas Até 66 O Fusca Ele tem esse vidro traseiro Um pouco menor De 67 Para a frente É um pouco maior Aqui que você olha a distância Exato Ele é um Alguns dedos Mais Maior né Aí o outro Já vem aqui E o 59 Já vem aqui Sim O 59 é o oval né Já diminui aqui Sim A gente vê pessoal Às vezes você vê um Fusca De 66 para baixo Para você saber Se a carroceria é original Você anota Se o vidro é menor Essa é a diferença É Porque eu já vi Fusca 64 Por exemplo Com o vidro maior Significa que foi trocado Alguma parte A carroceria A carroceria inteira E esse aqui Então é original 64 É olha só 1200 ainda Legal Esse aqui Por ele ser 1200 Olha que legal O velocímetro